Olá, convido você a acessar o nosso grupo no Telegram, no t.me barra SecCast oficial. Se inscreva no nosso canal no YouTube e clique no sino para receber o aviso das novidades. E os slides dessa palestra estão no site securitycast.com.br barra Conference 2. Um abraço. Galerinha, só para te dar continuidade aqui então, enquanto a gente vai trocando os palestrantes, agora a gente vai fazer aquele intervalo comentarista, estilo bate-papo da Globo, que a gente vai trocar uma ideia aqui, junto com o Camarão. O Camarão, né, que inclusive ganhou o papai fresco aí da galera, conseguiu, mandou logo gêmeos aí. Fale não. Vamos licar, vamos licar o cara logo. O negócio tá feio. Tá feio. O Camarão é um maluco aí, cara, que eu falo, o cara que mesmo corre atrás, busca informação, se desenvolve, né, participa de vários torneios aí, tá com o pessoal da Fire Shell agora, que tá apoiando o nosso CTF que tá rodando aí. Pô, Camarão, eu tô vendendo cada flag aí por dois mil reais aqui, viu, cara, no chat do YouTube. Tá vendo, pô, chorando aí, cara? Rapaz, nunca vi, bicho. Não chorou. É. O pessoal falou, pô, se essa é a fácil, imagina difícil, né? Pois é. Então, pessoal, esse bate-papo agora aqui é pra vocês ficarem mais tranquilos, mais relaxados, é uma conversa aí, vamos falar do CTF, quem sabe ver, é a hora que você vai pegar ali seu almoço, né, arrumar alguma coisa e ouvir na gente, trocando ideia, que a gente vai falando aqui sobre CTF, pra dar aquela desacelerada nessas informações, bombardeamento de informação técnica que a gente vai ter. Então, cara, eu acho que é interessante, né, que eu gosto do CTF, que eu gosto de falar assim, quando a gente fala de palestra e tal, antes da gente entrar aqui rapidinho, pedir pra galera aí continuar contribuindo com a nossa vaquinha, dando link, desculpa, esquecendo o vídeo, tá? Se quiser contribuir no chat aí, no superchat do YouTube também dá, você dá a contribuição de dinheiro aí no superchat, é bem simples, né, tem o passo a passo aí do próprio Google, que podem seguir. Quem tiver com qualquer dúvida, né, do CTF que a gente vai tirar agora, vai falar lá no Discord pra vocês entrarem também, bem tranquilo. Vai ter também o nosso grupo no Telegram, que tá no link da descrição, o maior grupo de discussão sobre segurança e informação no mundo hoje, somos nós. Então, entra lá e vamos trocar ideia, grupo de qualidade, né, com informação de qualidade, nada de, né, baixaria, como diz assim, ter uma ideia realmente de trocar informação, bater um papo, etc., com amigos aí, crescendo sempre mais essa galera. Todos os palestrantes geralmente estão lá no nosso grupo, as pessoas que estão tendo no nosso chat também estão lá no nosso grupo, então quem quiser trocar ideia, a gente vai estar lá. Bom, galera, vamos lá falar então efetivamente, primeira pergunta que muita gente não sabe, né, primeiro, o que é o CTF? Fala dos estilos, o que é essa competição maluca aí que você tá acostumado a participar no Brasil inteiro e online também? É isso aí. É o seguinte, cara, CTF, a sigla significa Capture the Flag, né, e o que significa, né, VTQ, né, na verdade é daquela brincadeira, né, de pegar a bandeira, né, mas só que ela é uma brincadeira, vamos dizer assim, virtual, porque o intuito dela, na verdade, é você resolver os desafios, né, e encontrar a bandeira, né, ou seja, a flag. Então, é baseado nesse tipo de jogo. Então, assim, falando de CTF atual, quais são os tipos, né, os estilos que existem? Existem o modo Geopard, que é esse modo que a gente disponibilizou hoje no evento, o Securecast, existe também o Attack Defense, que é o quê? É um cenário onde existem pessoas atacando e outras pessoas defendendo a sua infraestrutura. E existem aqueles outros também que são aplicados localmente, né, por exemplo, que são, eles podem fazer um mesclado, vou dar um exemplo do H2HC do ano passado, né, que foram bem mistos, né, que aconteceu. Teve desafios locais, que era de ataque de defesa, ataque físico, aí tinha uma plataforma para você pontuar, então você tinha que, por exemplo, pegar, crimpar, fazer um Man the Middle via cabo de rede, o cabo passava, você tinha que cortar o cabo, fazer um Man the Middle, e identificar via o Wireshark, por exemplo. Tinha outros desafios também, na própria H2HC também, que era de lockpicking, né, tinha outros desafios também relacionados a car hacking, por exemplo. Então, tinha vários, existem vários desafios nesse sentido, só que eles são, vamos dizer assim, mais presenciais e mais raros um pouco, mas o mais conhecido é o Geopard, né, que a gente conhece, e esse estilo de CTF é disponibilizado, assim, com frequência. Eu vou estar falando também em relação às plataformas, né, porque, assim, por exemplo, a pessoa quer jogar CTF, mas não sabe por onde começar, né, por exemplo, assim, onde que tem um canal para eu descobrir onde que existem CTFs, né, onde que existe, para eu ficar antenado, para onde começar a jogar, né, e tudo mais. Mas eu vou falar um pouco mais na frente, eu vou falar também sobre, que existem dois tipos de eventos de CTF, que é o evento que é finito, que é o que tem prazo para acabar, que é esse, por exemplo, o de hoje vai acabar às 5 horas, 5 e meia. Eu estou até... Vai acabar às 5 horas, ô senhor? É, exatamente, marcou para 17, porque aí a gente vai contabilizar, ficar ali e dar o resultado às 18, quando acabar a palestra de abuso. Beleza, então vai acabar às 5 horas. Então, a maioria deles é finito, né, os que não são, os que são infinitos, ou seja, você pode jogar quanto você quiser, são as plataformas que disponibilizam, vamos dizer assim, eternamente para você jogar, enquanto eu tiver dinheiro para manter o site, entendeu? Por exemplo, tem o Over The Wire, tem também o Pico CTF, né, que eles já fazem os campeonatos e deixam disponibilizados os desafios para quem quer começar. Mais para frente eu vou falar do Pico CTF, porque é um lugar interessante você começar a jogar, né. Então, assim, falando sobre plataformas, né, existem, tem essas plataformas que eu mencionei agora, e existe uma que ela centraliza, vamos dizer assim, todos os eventos que acontecem mundialmente, que é o ctftime, né, .org. Eu vou estar até escrevendo aqui no chat para vocês, que lá é interessante, porque lá toda vez que você quer, por exemplo, fazer um ctf, ah, sei lá, eu tenho um time, eu tenho uma universidade, vou disponibilizar um ctf, o que o pessoal faz? Vai lá no ctftime, faz o cadastro dos times, dos integrantes, disponibilizam, né, o evento deles, e o ctftime, o que eles fazem? Eles pegam e pontuam esses eventos de acordo com as vezes que eles aparecem, com as votações, se for positivo, eles vão aumentando a pontuação, se for novo, tem uma pontuação mínima, você entendeu? Para quê? Para incentivar que outros players continuem jogando, né, e incentiva pessoas também, grupos, né, de continuar fazendo eventos nesse estilo, né. Mas, falando de eventos, assim, vamos dizer assim, ah, aqueles eventos famosos, né, os eventos mais famosos que tem são os da Defcon, né, existem os da Google, existem os do Facebook, que são todas as plataformas, assim, que fazem anualmente, anualmente, fazem ctfts anualmente, são ctfts, assim, bem real world, né, tem até o real world ctf também, né, que fazem excelentes, vamos dizer assim, eventos, né, nesse sentido. Tem o ccc também, então tem vários eventos que são famosos no cenário ctf, né, e times de grande peso participam, principalmente os do Brasil, né, que tem o Fireshell, né, tem ELT, né, tem os times mais tradicionais, o RTFM, o RATF, né, e tem os novos agora, tem o... Deixa eu lembrar um novo aqui, que me fugiu da cabeça, eu acho que é o... Poxa, me fugiu aqui da cabeça, mas enfim, eu vou lembrar. Lembra aí. É, eu vou lembrar. E aí, existem, né, vários times que fazem essas participações para a gente estar jogando e tudo mais, o intuito, lógico, né, que chega num ponto que a gente quer ganhar e tal, né, a gente quer competir, mas inicialmente o intuito é aprender, né, e eu vou falar disso um pouco mais na frente também. Tá? Eu até queria mencionar também em relação ao ctf, dentro da plataforma Geopard, que existem várias categorias, eu vou estar até compartilhando a minha tela aqui, para vocês verem melhor aqui na nossa plataforma. Só um momentinho. Conseguem ver aí, né? Beleza, os caras que fizeram a vulnerabilidade, eles fizeram a pingente para ele, eu faço o aparelho, eles estão querendo trocar por play, ó. Acontece, viu? Bom, aqui, por exemplo, tem os desafios, né, e tem as categorias de cada desafio. Vou falar de cada um deles, né, por exemplo, o MISC é uma categoria que envolve, vamos dizer assim, estilos variados, né, por exemplo, porque tem uns estilos específicos, né, por exemplo, que é o de web, de engenharia reversa, tem o de pound, que na verdade, ele trabalha um pouco de engenharia reversa, mas só que você tem que ganhar, de certa forma, a máquina remota, né, para você obter o acesso, né. Tem o BBC, que é de programação, tem a de cripto, que é criptografia, né, e tem as MISCs, que eu estava falando, que é a mescla, ou não se encaixa nessas categorias, que todas que eu mencionei, né, ou elas não, ou ela tem uma categoria diferente, por exemplo, vou falar essa aqui, essa MISC, por exemplo, de um CTF que a gente jogou esses tempos atrás, que era sobre coordenadas, entendeu, coordenadas geográficas, ela se encaixa em MISC. A outra que encaixa em MISC, por exemplo, ah, tem, o cara está fazendo alguma coisa relacionada à música, então é MISC também, então é mais ou menos isso, é uma categoria que, quando ela não se encaixa em nenhuma das outras, ela fica nessa categoria aí, tá. Então eu mencionei só algumas dessas categorias, existem outras, tá, essas são as principais, vamos dizer assim, ok. E é isso, né, por exemplo, igual a palestra do Nash, né, eu estava lembrando, ele falando sobre criptoanálise, né, ele mesmo falou que existem desafios, por exemplo, há muito tempo atrás, né, e até hoje ainda existem, por exemplo, desafios matemáticos, né, de criptografia, porque criptografia é lógico, né, nós sabemos que sem a matemática, criptografia, vamos dizer assim, não existiria, né. Então, é, então já existia esse tipo de desafios, né, e criptografia, cara, é basicamente isso, você tem uma, quando os desafios de criptografia, por exemplo, você tem essa noção de, tipo assim, de você identificar que tipo de criptografia é através da criptoanálise, você entendeu, para você tentar resolver, né. Então, assim, é interessante. Vocês têm aí, por acaso, um painel demo aí, para fazer como se resolve uma shawl aí, uma challenge que já foi resolvida, alguma coisa assim, por acaso? Uma demo? É, não dá a nossa aí, né, que está rolando agora, mas... Deixa eu ver se eu acho aqui, mas é, eu vou... A foto que vai ser pronta aí, se não tiver, depois a gente vê aí, com calma. Tá, uma pronta. É porque eu estou pensando aqui, cara. Bom, eu posso mostrar um write-up, pode ser? Pronto, pode ser. Pode ser, porque eu tenho no nosso site, vou até colocar aqui, é... Consegue enxergar aí, tranquilo, né. Perfeito, quanto eu só vou pegar na cerveja aqui, vai lá. Ah, oi, sim. Então, aí aqui, por exemplo, a gente demonstra vários tipos de write-up, né. Deixa eu encontrar um write-up aqui mais tranquilo. Tá, é porque tem alguns aqui, por exemplo, vou pegar esse aqui do... Esse Forrest aqui, sei lá, deixa eu pegar de pegar de um... Não Hack the Box, que é um pouco diferenciado, são... Por falar em Hack the Box, né, é uma plataforma bem interessante também. Ela é baseada... Ela não é baseada em Geopart, tá. Ela é baseada em máquinas. Existem várias plataformas nesse sentido. Tem o... Try Hack Me, tem o do Pentest Academy, tem o próprio Hack the Box, que são máquinas disponíveis. Ou uma rede, né, que você pode estar invadindo, fazendo uma espécie de... De acesso real mesmo às máquinas, explorando falhas conhecidas, né. Pra dar o máximo de realismo possível, tá. Deixa eu pegar uma... Que é desse CTF aqui de 2019, que ele é Geopart, tá. Ele era baseado em código Morse. A gente tenta colocar o write-up em inglês, justamente pra... Que outras pessoas, né, de outros países possam ler, pra gente estar participando de eventos internacionais, pra que todo mundo consiga ler. Mas, quem não sabe inglês, tem Google Translator, não tem problema nisso não, tá. Então, a... Só dando uma explanação aqui sobre esse desafio, que na verdade era uma captura, tá, de uma comunicação de um Mi Band. Mi Band, não sei se vocês sabem, mas é aquele reloginho da... Da Xiaomi, né. E aí, eles coletaram toda a comunicação Bluetooth dela. E a gente descobriu o que ele tava tentando comunicar. Entendeu? Então, a gente só tinha um backup. É um arquivo backup. A gente pegava o backup, analisava, né. Então, eu coloquei até o print screen aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas não se preocupem que isso tá lá no site, depois vocês podem dar uma olhada. Vou até colocar o link aqui no site. No chat, desculpa. Pra vocês estarem acompanhando aí. Ok? Ah, ou... Só pra deixar claro aqui, Shunip, eu não tô tomando cerveja não, tá. Porque eu fiquei sabendo que em live não pode beber, né. Esse aqui é um chá gelado, tá. Essa foi a minha homenagem, né. Então, não é um chá gelado. Pois é. Então, é... Vou descendo aqui a página um pouquinho. E aqui eu tava demonstrando, né, no print screen, que à medida que a gente vai analisando, eu até destaquei aqui um... Tipo assim, sending encoded, né. E aí ele manda, nos pacotes mais embaixo, porque ele manda uma espécie de mensagem. Então, a gente tem que começar a visualizar dentro do backup aonde que tá sendo transmitida a mensagem, né. Então, de acordo com o que a gente tava fazendo aqui, foi identificado que... que tinham bits de 0,1, 0,2... Byte, desculpa. De 0,1, 0,2 e 20, né. Sendo transmitidos nesse período. Então, a gente detectou que fosse um código morso. Então, a gente juntou esses... esses códigos, certo. E fizemos um scriptzinho pra... Script não, desculpa. A gente fez um... Usou o t-shark pra extrair esses pontos e convertê-los em código morso. Né. E aí, quando a gente... Você usando qualquer tipo de decodificador de código morso, procurando na internet, você botando esses códigos, já converte pra você. Entendeu? E a FLEC tinha que ser submetida com... com s-h-a-um da mensagem. Que era attack at dawn. Tá? Então, a gente tinha só que submeter a FLEC de acordo com o enunciado. Então, era basicamente isso. Tá? Então, isso é uma... É uma forma de você resolver um... Vamos dizer assim, um desafio, que era forensic, né. Baseado nos pacotes de transmissão dentro do Bluetooth. Entendeu? Então, você pegando esse desafio, você entende o quê? O que você precisa de base pra entender isso, né? Você precisa, lógico, de prática, né? E você precisa também saber um pouquinho mexer nas ferramentas, por exemplo. Se você mexer com o Sniffer, você tem que entender como é que funcionam os protocolos, como é que funciona a comunicação. Se você não sabe, não é problema. Você tem o Google todo disponível pra você, tá? É... Tipo assim, você pesquisando sobre isso, o Google vai te mostrar como é que funciona isso. Né? Você vai entrar em vários artigos explicando sobre, e aí você vai adquirindo conhecimento. Me diga se você vai fazendo os desafios, independente se você concluir ou não, você vai aprender alguma coisa. esse é o intuito, ok? Tá, ô camarão, eu acho que, se eu não me engano, os desafios aqui que vocês colocaram estão com dicas também, então... Então, a gente colocou porque a gente percebeu que estava sem solves, né? Então, a gente começou a dar umas dicas pra que o pessoal possa já... Tipo assim, se enrolar um pouco, né? Dos desafios. Deixa eu ver quais que tem hint aqui que eu pedi pros meninos colocarem. Tá? Isso. Vou até clicar aqui pra galera ver. Ok? Então, aí... Ah, dica. Será que só existe um IP válido em uma base? Né? Que base é essa que ele está falando? Então, tem que começar a pensar. É uma dica. Tá? Isso é interessante. Então, aí vocês podem explorar a plataforma aí pra ver os hints. Ok? A gente vai avisando no Discord também. Eu estou até com Discord aqui, mas não vou olhar senão eu perco um pouco a concentração. Mas, é... pro pessoal... É bom saber pro pessoal que já existe hint já, né? Então, fiquem espertos no Discord. A gente sempre coloca novidades lá enquanto o evento está acontecendo. Massa. Bom demais. Cara, e assim... Tu começou a participar de CTF e tal, né? Tu deve ter tido algumas dificuldades que muita gente teve. Aham. Mas, uma pergunta assim... Poxa, como é que eu faço pra eu entrar no time do CTF? Dei algumas perguntas desse tipo de pergunta, né? Como é que eu faço pra iniciar? Ah, eu vou começar... Já cito alguns locais que eu posso ir participando, né? Ótimo. Mas, assim... O cara monta um time junto com a galera pra fazer isso. Como é que funciona essa parte aí? Dica sua. Então, essa parte é um pouco complicada. Sabe por quê? Porque, assim, a gente não entra no CTF pensando em entrar em um time. Por que eu falo isso? Porque, assim... Montar time não é fácil. Não é uma tarefa fácil. Eu digo isso justamente porque manter... Porque você criar, você pode criar. Você junta a galera, joga um pouquinho, mas você manter a constância de jogar, cara, que é o... Vamos dizer assim, o complexo. Entendeu? Mas eu vou... Eu prefiro falar da minha saga, vamos dizer assim, como eu comecei. Porque eu acho que fica mais fácil pra pessoa entender como é que a gente entra em algum time. Entendeu? Aham. Massa. Então, a ideia é o quê? Vou falar isso. Vou explicar como é que eu comecei. Em meados de 2017, vamos dizer assim, bem no começo do ano, eu descobri que teve um evento, né? Que eu acho que todo mundo conhece, o RoadSec. E eu fui, né? Eu tava... Eu vou até sumir, eu tava desanimado com a área. E aí eu falei, ah, vou lá, né? Faz tempo que eu não vou em evento. E eu vi o CTF. Cara, eu só ouvi falar e nem tinha um, né? Aí os caras vão jogar e tal. Falei, beleza. Aí eu peguei meu notebook, fui jogar lá. Falei, cara... Eu achando que eu sabia alguma coisa, eu não sabia nada, sabe? E eram os desafios mais simples que o outro, entendeu? E eu falei, caraca, velho. E eu fiquei quebrando a cabeça, fui pra casa, fiquei tentando resolver, fiquei aquela coisa, aí eu comecei a resolver um, comecei a resolver outro. Quando você começa a resolver, você começa a empolgar. Mas como é que você resolve, cara? Você começa... Eu pensei... Ô, você pesquisa demais, você pesquisa muito, seu cérebro frita, você cansa mentalmente, sabe? Mas é gostoso, cara, porque quando você consegue, tipo assim, caraca, eu consegui. Aí você... Aí você te dá aquele ânimo, saca? Pô, vou fazer mais pra... Pra continuar a... Vamos dizer assim, a resolver outros desafios. Então tá, aí eu comecei a jogar sozinho, porque na época tinha... Tinha os de times e tinha os individuais. Eu joguei o individual, né, que era local, e os de times estavam rolando online, né? E aí eu comecei a jogar sozinho, cara. Comecei a jogar sozinho, um monte de times jogando e eu jogando sozinho, só pra aprender mesmo, sabe? Comecei a fazer uma coisa, comecei a fazer outra. Aí tem o ranking, né, o pessoal começa a ver, aí você começa a subir no ranking, começa a subir no ranking, o pessoal começa a ficar de olho. E aí eu jogando lá, de repente um cara entra em contato comigo, ô, velho, tá, beleza, tal. Tô conseguindo resolver aqui um desafio aqui, inclusive era o desafio do Jeremias, né, o desenho, todo mundo conhece. Desafio, acho que... É, o famoso desenho. E o Retano resolveu sozinho, cara. O cara veio comigo, era de outro time. Cara, não, vamos resolver sozinho e tal, vamos resolver junto e tal, eu falei, bora. E foi resolver junto. Aí a gente conseguiu, cara, resolver. E aí, quando a gente conseguiu resolver, ele perguntou, cara, você joga em algum time? E eu falei, cara, não. Aí ele não esquece de jogar no nosso time, não. Era o Pound for Foot, sabe? Foi o primeiro time que eu entrei. E aí, o... Falei, é, bora, né? Não tava em nenhum time, pra entrar em algum time, é ótimo. E a galera era, cara, super hit boa, a gente ficou amigo pra caramba, a gente é amigo até hoje, sabe? Hoje os caras pararam, né? E eu continuei. Então, tipo assim, o que eu quero falar dessa parte, eu quero dizer que, tipo assim, não pense em entrar no CTF achando que você vai entrar num time de cara, senão vai acontecer. Entendeu? Comece jogando, simplesmente comece. É a dica que eu dou, tá? Inicial, vamos dizer assim. Tem que começar. Não tem esse negócio, ah, eu vou fazer isso, vou me preparar. Ah, não, comece. O resto é resto. Entendeu? E... Bate a cabeça. É, você comece a bater a cabeça mesmo, essa é a ideia, entendeu? E essa é a diversão. Porque, galera, tem muita gente que tem esse pensamento, ah, isso tudo é chato, né, cara? Eu vou te falar, eu parei de jogar videogame depois que eu descobri o CTF, cara. Parei de jogar videogame. Essa é a verdade. Entendeu? É um novo vídeo. Cara, eu, tipo assim, o que eu pensei? Videogame é uma coisa que eu gostava muito, sabe? Mas só que não me trazia nada. Nada, não trazia nenhum benefício pra mim. Falei, cara, CTF não me traz um benefício. Eu estudo, tô aprendendo e eu vou aplicar esse outro canto. E o que eu fiz? Eu migrei esse vício, né? Todo mundo tem um vício, né, cara? Então... Com certeza. É, com certeza. Então, eu migrei esse vício. Então, tipo assim, eu uno útil ao agradável. Tá? Então, vamos falar continuando, né? Como eu entrei no FireShell, né? O que aconteceu? O FireShell fez um recrutamento, foi em 2018. 2018. Fez um recrutamento, falei, caraca, eu vou participar. E participei lá, brincando, cara, porque eu tava no time, eu tava no Palm 4 Fold. Eu não tava com a intenção de sair, sabe? E aí, eu jogando lá, tal, cara, e eu fiquei em primeiro lugar do negócio. E os caras, não, bora entrar, não sei o quê, não sei o quê, aquela coisa. Falei, velho. Pera aí, então, né? Pra não ser chato com os caras, falei, ô, vocês não tão jogando mais, tal, não sei o quê. E aí, o que vocês acham? Não, velho, pode ir, tal, a gente não tá jogando mais, você que tá curtindo aí, pode ir, tal. E aí, eu entrei. Eu tô no FireShell desde março de 2018. Acho que é isso mesmo. Dois anos. Então, tem dois anos que eu tô num time, tá? Eu só tenho... Tipo assim, depois que eu entrei no time evolui bastante, tem muita gente que sabe muito, muito, tá? Então, é assim, finalizando essa pergunta, né? Você tem que começar a jogar, tá? Essa é a ideia. Começar a jogar. E, tipo, a rotina de time, cara, ela é uma rotina muito... Ela, vamos dizer assim, imagina você trabalhando em uma empresa, você tem uma equipe. E você tem que... Você tem que aprender a lidar com pessoas, não só com técnicas, entendeu? Então, isso te faz aprender, vamos dizer assim, obrigatoriamente a lidar com pessoas de outros pensamentos do que você. Entendeu? Então, dentro da equipe, a gente tenta manter o máximo uma harmonia. Tanto é que hoje, todo mundo é a mente de todo mundo. Entendeu? Dentro do time. Então, por exemplo, se eu um dia sair do time, a gente vai continuar amigo, não tem essa. Entendeu? Todo mundo é amigo, todo mundo conversa no privado, aquela coisa. É o que tem que ser coisa do time, a gente conversa no grupo, troca experiências. Como é que você está falando isso aí? Vou já estar te cortar. Como é que é o dia a dia, então, da equipe? Vocês devem, não somente fazer isso, mas também fazer treinamento, treinar para isso, né? Como é que é que é isso aí? Eu ia chegar lá. Para falar com a conta, Camila. É, porque é o seguinte, o que nos mantém motivados a continuar a jogar, né? São as metas que a gente traça, né? Por exemplo, a meta de ganhar um campeonato que a gente não ganhou, meta da gente ficar na frente, por exemplo, de rivais, entendeu? Que faz parte, isso é gostoso, essa parte da rivalidade dos outros times, tanto brasileiro quanto do internacional, né? A troca de experiência, porque às vezes, como eu falei, às vezes a gente fica desmotivado com alguma coisa, aí de repente alguém traz uma coisa nova. Pô, vamos fazer um workshop aqui? Vamos. Aí o cara traz uma coisa nova. Pô, cara, eu vou implementar isso no meu serviço. Pô, cara, isso é interessante, entendeu? Dá para a gente resolver mais coisas nos próximos CTFs, entendeu? Então, isso nos deixa motivados. E dentro de um time, cara, tem que ter alguém guiando todo mundo, sabe? Pô, vamos fazer isso, vamos fazer tal coisa, né? Vamos elaborar um CTF aqui, chamar a gente para fazer isso aqui. Então, a gente está engajado em várias atividades. Infelizmente, assim, no meu caso, por ter três filhos, eu dou uma sacrificada, mas eu tento sempre equilibrar isso e o pessoal do time entende, só falar assim, ó, cara, não posso participar, tudo mais, deixe tudo, vamos dizer assim, limpo, né? Para deixar as claras, né? Entendeu? E, rapaz, fala. Eu vou te cortar, a galera vai trazendo perguntas, a gente já vai colocando aí na mesa. Certo. O cara nunca fez nada, nunca participou do CTF. O que ele faz? Ele pode começar hoje, entrar nesse CTF agora, começar a brincar e ir para pegar a manha? Rapaz, essa é a ideia. Essa é a ideia. Qual é a ideia? É, a plataforma, né, que a gente elaborou para hoje é justamente pensando nisso, fazendo com que a pessoa comece a tentar, né, de, vamos dizer assim, simplesmente começar. As pessoas acham que a pessoa, ah, tem que ser hacker, ah, que tem que ser, tem que ser da área de TI. Cara, nem sempre. Tem muitos pesquisadores, inclusive da área, sabe, que participam do CTF, tá, tem gente doutor participando do CTF, então não existe isso. Existem pessoas, sei lá, com 15 anos, 16 anos, estão destruindo o CTF também, entendeu? Então não tem muito esse, vamos dizer assim, essa faixa etária, ou esse nível de conhecimento. O conhecimento você vai adquirindo aos poucos, você não precisa criar uma base específica para começar o CTF. O próprio CTF vai te ensinando, entendeu? Então essa é a ideia do CTF. Essa galera que é fora da curva, é tipo o Jeremias, né, que é um cara que é maluco, o resto. Ué, falando no Jeremias mesmo, ele é doutorando. Exatamente. Ele é doutorando, então, tipo assim, não quer dizer nada, você precisa ter uma antilaturalidade específica, ou uma faixa etária específica, tem gente velha participando, falo de mim mesmo, que eu não sou um cara novo, entendeu? E tem gente novinha participando, cara, o que eu falo é o seguinte, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Bacana. O legal, assim, existe, não sei se você está no bem, desculpa, mas falando de time, o time obviamente é meio que dividido, porque não existe o cara que entende de tudo, então deve ser o cara que entende mais de cripto, o cara que entende mais de web, né? Justamente. Deve ser o final das equipes, né? Justamente, porque é impossível o cara saber de tudo, ele pode saber de tudo um pouco, por exemplo, eu sei a base, por exemplo, de Jarei Reverso, eu sei a base de Forense, eu sei a base um pouco de web, mas quando começa a aprofundar, ele não consegue fazer mais, aí ele tem que se especializar em algo, entendeu? Por exemplo, vou dar exemplo de membros do time mesmo, o Diógenes, por exemplo, ele já é especializado em web, o Elber também, ele é especializado em web, agora o Jeremias, por exemplo, ele já tem especialidade, por exemplo, em programação, ele já tem um pouco de especialidade em cripto, por exemplo, tem o Marzano, que é especialista em criptografia, entendeu? Então, uns complementam os outros, né? Eu não mencionei todos, mas eu estou dando um exemplo, né? Não fique ofendido se eu não mencionei você. Então, a ideia é que o time seja composto de várias pessoas que têm uma especialidade, né? De cada, vamos dizer assim, de cada grupo, né? Igual eu mencionei no começo da plataforma, tem categorias web, tem categorias de pound, tem categorias de heavy, né? Então, existem pessoas especializadas em cada área dessa, e para que o time fique completo, né? Às vezes, por exemplo, estava até acontecendo, né? Do ano passado para cá, a gente tomou a iniciativa de fazer recrutamento, por exemplo, só das pessoas que fazem, por exemplo, o pound. A gente recrutou duas pessoas, você entendeu? Que é o Lucas e o Daniel. Então, são pessoas que já somam no time, já fazem diferença tremenda, entendeu? Então, aí a gente sente essa falta, né? Por exemplo, a gente sempre avalia, depois de um CTF que aconteceu, a gente percebeu que a gente estava faltando uma categoria tal. Não, então, beleza. Então, ou vamos aprender, ou vamos recrutar mais alguém, entendeu? Então, a gente tem todo esse planejamento. A gente, cara, a gente trata como uma empresa, entendeu? Tudo o CTF que a gente participa, né? Então, isso é bom, sabe? Principalmente para quem está jogando e para quem está liderando. Porque ele, a mesma técnica que ele está usando no CTF, ele pode usar na empresa dele, entendeu? Por exemplo, ele está trabalhando em equipe, ele tem uma ideia, saber lidar com as pessoas, saber direcionar as pessoas. Isso é interessante, cara, isso, o aprendizado que você tem quando você participa de um time e quando você joga, cara, leva para a vida. Entendeu? É, isso, você pode até corroborar depois, ou adicionar aí, mas o que eu vejo, por exemplo, no Hack the Box, muita gente se desponta lá dentro, recebe até convite para fazer um emprego em grandes empresas. O cara está despontando, matando muita challenge lá no Hack the Box, muita máquina. Aham. Aí, no ranking, o cara já chega lá, eu quero trocar ideia contigo, quer trabalhar aqui na nossa empresa, tal. Eu conheci pessoas que foram para fora da sua forma, para fora da sua forma. Isso acontece mesmo, cara. Eu conheço pessoas que fazem freelance lá e ganham uma graninha legal, cara. O Hack the Box, nesse ponto, ele é bem interessante. O Hack the Box, igual eu estava falando no começo, ele é parecido com com a plataforma Geoparty, mas só que a diferença é que você você acessa uma máquina, nem toda. Então, você vai ter que fazer o quê? Um scan para identificar quais portas estão abertas, quais serviços estão disponíveis, fazer a enumeração, para você entender qual o vetor de ataque que você tem que fazer. É mais voltado a pen test, né? E o que eu expliquei em relação ao CTF, CTF não necessariamente você precisa ser um pen tester, não necessariamente você precisa ser de segurança, você pode ser, por exemplo, desde que você tenha noção de computação, você pode ser tão entusiasta, cara. Você pode ser da área de direito, por exemplo, colocar uma coisa de humanas, né, direito. Se o cara tiver noção de computação, ele pode participar, cara, não tem problema, entendeu? Desde que ele tenha noção, entendeu? É muito bacana, cara. Isso é interessante. Além desses aí, desses benefícios que a gente está falando assim, você vê mais alguma coisa que pode, que o CTF traz e aproveita para o que ele está participando? Ó, a primeira coisa que eu, essas são as dicas que eu quero dar para quem está querendo começar. A primeira coisa que eu quero dizer, cara, é que dificuldade sempre vai existir, tá? Não importa se você está num nível, vamos dizer assim, elevado de conhecimento e de prática, sempre você vai encontrar dificuldades, tá? Então, a ideia do CTF é justamente essa, você enfrentar dificuldades e vencê-las, entendeu? Como qualquer coisa da vida, tá? E encarar isso como diversão, não encarar isso como um mártir, né? Em relação a, igual eu estou falando, em relação a faixa etária, em relação a se é homem ou mulher, se é, se você é formado ou não é, se você está no segundo grau ou não é, entendeu? Você pode participar, não importa a sua idade, o seu nível de conhecimento, você pode participar. O seu conhecimento você vai adquirir de acordo com a sua, sua curiosidade, por exemplo, eu vejo um desafio de forense, igual eu mencionei agora, aí de repente eu vejo um P.K.P. O que é P.K.? Cara, não tenho nem noção do que é isso. Aí você vai no Google, pô, o P.K.P.P. é um pacote, é um arquivo que armazena pacotes, né, de rede, pô, beleza, então, que aplicativo que eu uso? o Wireshark, ou TCP Dump, dependendo do sistema personal que você usa, né? Então, aí você começa, aí que você começa a evoluir, entendeu? É essa a ideia, tá? E aí a galera ficou tipo assim, ah, porque tem que usar Linux, tem que usar Windows? Cara, eu, a minha dica é o quê? Usa que você tem domínio, se você tem domínio no Windows, usa o Windows, se você tem domínio sobre o Linux, usa o Linux. Vai acontecer, caso específico, por exemplo, ah, você vai analisar um binário em pé, por exemplo, que é um binário de Windows, né? Então, aí você acaba tendo que usar um pouco o sistema personal Windows para você ver, por exemplo, comportamento e tudo mais. Existem ferramentas que analisam em Linux, mas você pode, por exemplo, usar o Windows também com outras ferramentas, entendeu? É, o que eu quis dizer, eu quero dizer, na verdade, é que você pode usar a seu gosto, você entendeu? A seu gosto. Não importa, desde que você resolva o desafio. O mais interessante, cara, que a gente vê nesse sentido, é que a gente, principalmente que a gente que elabora o CTF, a gente vê que existem desafios que a gente espera que o jogador resolva de um jeito e às vezes ele resolve de outro, cara, isso é interessante demais, porque é isso que faz com que a pessoa pense fora da caixa, entendeu? Que é aquele jargão, né, que a gente conhece, né, no meio da segurança, que é pensar fora da caixa, justamente isso, às vezes a pessoa está tentando, vamos dizer assim, a pessoa faz um desafio pensando que você vai pensar desse jeito, mas o cara pensa de outro e ainda resolve. E isso é interessante para a gente, porque a gente vê, pô, você resolveu desse jeito, e, cara, que interessante, eu vou guardar isso, entendeu? Isso é bom, a metodologia é engraçada, mas cada um tem a sua e geralmente chega no mesmo caminho, né? Justamente, matemática é uma coisa bem semelhante, às vezes você, para obter um resultado, você pode fazer de várias formas diferentes. Exato. Né? Isso é bem interessante, cara, eu gosto muito disso, vamos dizer assim, o CTF em si, cara, te deixa livre para isso, você entendeu? Eu gosto mais, cara. O pessoal está perguntando aqui, você já falou do write-up e tal, eu estou vendo as reportes aqui, eu quero dar um desafio para você aí, durante essa semana, que eu acho que vai ser legal, se vocês quiserem participar, e tiverem tempo, não sei como é que está o tempo de todo mundo, eu sei que para sair, você não tem tempo, mas você tem dois brinquedos novos aí, brinquedos no bom sentido, para cuidar, está cheio de trabalho. Mas, a gente podia ver se fazer um webcast contigo essa semana, durante essa semana, para o pessoal, e fazer a solução, pelo menos, de algumas shows aí, para apoiar quem está iniciando mesmo, fazendo exatamente o write-up que vocês fizeram nessa série de vídeos aí, o que você acha? Porque eles estão aqui, hoje, acho que pelo tempo não iria dar, mas a gente faria isso aí, e faria essas challenges aí, se der para fazer tudo, lógico que faz, se der para fazer uma parte, só por causa do tempo, a gente faz uma parte, o resto você divulga para o pessoal testar, e ver como é que funciona. É, a gente pode, eu posso demonstrar algumas, vamos dizer assim, a gente pode elencar aquelas que mais deram, vamos dizer assim, dificuldade, as pessoas tentaram de fato, e aí a gente pode pegar e, demonstrar algumas, e deixar depois disponível, o write-up das restantes. Pode ser, a gente pode elaborar isso aí. O pessoal acho que gostou aí da ideia, e vamos esperar a gente comentar, mas acho que é isso aí, a gente pode fazer isso aí, para ajudar quem está começando, e para divulgar a informação aí também, para quem está querendo dar os primeiros passos, porque realmente não era impossível, porque às vezes a gente olha o desafio, não consegue resolver, a gente acha que é impossível. Às vezes, por exemplo, falando em desafio de cripto mesmo, é um exemplo que eu vou dar, se você não souber, por exemplo, de princípios de criptografia, só se você saber os princípios de criptografia, você já consegue resolver, entendeu? Você bate o olho, se isso aqui é uma criptografia tal, eu trouxe as propriedades dela, então deixa eu tentar essas propriedades, ver se eu consigo resolver. Você entende? Por exemplo, às vezes tem falhas de implementação, então tem diversas nuances aí no meio, que você pode resolver e tentar analisar. Essa palavra é uma merda, mas eu vou ter que falar, esse mindset você cria quando você começa a jogar o CTF, você começa a mudar esses pensamentos, eu falo assim, você muda a sua maneira de pensar, de você raciocinar, para você até resolver um problema, seus problemas acabam resolvendo mais rápido, porque você muda seu pensamento, entendeu? Esse negócio de CTF, esse ponto eu acho muito interessante, cara, isso, vou falar na minha vida profissional, cara, melhorou demais, cara, demais. Eu já tive experiências, por exemplo, vou te contar uma experiência muito engraçada que eu tive, eu recebi o aluguel, a conta do aluguel, toda vez por PDF, via e-mail. E um dia, cara, veio só um arquivo, e um arquivo, tipo assim, com um monte de coisa, e o sistema personal não identificava que tipo de arquivo que era. Eu tive que usar de recursos, de que eu aprendi no CTF, entendeu? Para extrair o PDF que estava dentro desse arquivo, cara, e imprimir o boleto. Eu achei mais fácil fazer assim do que eu falar com o pessoal da imobiliária para me dar outro boleto, sacou? Isso que é engraçado. Não tiveram nem desconto, não? Cara, eu não falei nada para eles, entendeu? Eu só fiquei rindo, achando o máximo, tipo assim, pô, usei o que eu aprendi em CTF na vida real, sabe? As pessoas têm esse preconceito, ah, porque CTF não é vida real, entendeu? Ah, porque se você for invadir alguma coisa real, o CTF não te dá essa base. Eu até confesso que, inicialmente, quando o CTF começou e tudo mais, realmente não tinha isso. Hoje, quanto mais campeonatos estão aparecendo, mais estão aproximando o real. Tá? Então, não tenha esse preconceito na hora de jogar. Não pensem nisso, não achem que, que esse aprendizado que você vai ter no CTF, você vai aplicar só em CTF, você vai aplicar em um monte de outras coisas, entendeu? O Hack the Box tem que ir pra provar, por exemplo. Exatamente. Cara, deixa eu ver aqui, mais um pouquinho, que a gente pode bater um papo aí. O que você pode falar pra galera aí sobre o CTF? Bom, cara, eu tava falando sobre os próprios preconceitos aí, né? Que é sobre, que as pessoas têm sobre o CTF. Eu até queria mencionar o Abu. Abu, cara, não tem preconceito sobre o CTF, cara, jogue com a gente, aprenda um pouquinho. Eu sei que você é um cara que manja demais, eu não tenho dúvidas disso, mas não, não, não entenda que o CTF é ruim, não, cara, o CTF é muito bom, tá? Ele vai ficar chateado. Vai, vai. Na hora da apresentação dele, você perturba ele no chat, a gente vai estar caninho. Pois é. E assim, cara, o que eu tenho, eu quero até, já que eu tenho esse tempinho, eu quero até mencionar em relação à minha vida profissional o que o CTF me trouxe, tá? Eu falei sobre o Hack the Box de pessoas que estão fazendo freelance, freelance, né, lá dentro, e no meu caso, cara, eu fui, por causa dos write-ups que eu escrevo, né, e de pessoas que me conhecem, eu fui indicado para eu trabalhar numa empresa de pentester, né? E essa empresa, cara, gostou muito do meu trabalho, eu fiz testes com eles durante dois meses, fazendo trabalho com eles de fato, de freelance, e era para ser contratado agora, né? Então, tipo assim, olha onde eu cheguei, né? Eu acho que eu nem falei, mas eu sou administrador de redes, né? Eu administro servidores Linux, né, no órgão que eu trabalho em Brasília. então eu passei de CISA de mim para a segurança, jogando CTF e, tipo assim, divulgando o meu trabalho, entendeu? O meu trabalho, a forma que eu escrevo, tanto é que o que eles chamaram a atenção mais foi na forma que eu escrevi os relatórios. Olha que interessante, as pessoas pensam que é na técnica, né? Ah, o cara sabe muito, vou ficar empregado em outro lugar, mas não é, entendeu? Depende muito de outras coisas, depende de como você passa o relatório, depende de como você lidar com as pessoas, entendeu? E tinha pessoas competindo comigo, eu vou ser sincero, eu não sou aquele cara expert e tal, eu tenho minhas limitações e estou tentando quebrá-las todos os dias, tudo demais, todos os dias eu estudo, sacrifico aqui, por exemplo, minha família, estudo de madrugada, entendeu? Para superar esses limites e quando eu fui participar desse processo seletivo mesmo, eu concorri com pessoas que eram muito melhores que eu tecnicamente, mas as pessoas, por exemplo, não foram aceitas porque não sabiam fazer relatório, não tinham um bom relacionamento com as pessoas da empresa, entendeu? Então, tudo isso conta e você trabalhar num time, num time que tem um direcionamento, que tem uma harmonia grande, que tem um profissionalismo, mesmo sendo uma coisa de recreação, vamos dizer assim, isso te traz benefícios para a vida, entendeu? Então, esse é o que eu, tipo assim, eu quero inspirar pessoas nesse sentido, sabe? De estarem, tendo boas relações com pessoas que trabalham com você, tentar harmonizar o máximo o ambiente possível, trocar experiências, porque esse negócio de você prender informação é uma coisa mais banal, boba possível, você entendeu? Eu acho que é mais idiota possível, né? Prova o próprio evento, né? do conference agora, do SecureCast, que é o que? Divulgar, divulgar conhecimento, né? Principalmente para aquelas pessoas que estão começando agora, entendeu? Então, essa é a nossa filosofia, disseminar conhecimento e fazer com que mais pessoas joguem, mais pessoas aprendam, mais pessoas se conheçam, né? Bom demais. Eu acho que é isso, acho que agora dá para abrir as perguntas extras. Bom, Mariano, ficou bem interessante, inclusive no chat. Camarão? Oi. Deixa eu te perguntar, Gustavo, o que você está falando? Cara, só eu já ouvi essa história aí e já me deu vontade de começar, Pô, na moral. Que bom, cara. Massa demais, bicho, sem brincadeira. E, Pô, então assim, o negócio é, como você falou, começar, né? Isso. Começa e continue estudando para ir evoluindo dentro do jogo, né? Isso. Porque a ideia, cara, é você, quando você começa, é você entender que você precisa de conhecimento para resolver aquele desafio. Aí você começa a buscar. Aí é a hora que o conhecimento, você começa a adquirir esse conhecimento, entendeu? Entendi. E você percebe também que você começa a ter facilidades em algumas categorias. Você começa a, por exemplo, igual eu falei, dando o exemplo do web, né? Eu vejo um desafio web, quais são os primeiros passos que eu faço para começar a adivinhar alguma coisa? É olhar o código fonte da página, todo mundo faz isso, entendeu? Aí você vê alguma coisa. Como que os formulários funcionam no HTML, né? Como é que funciona, por exemplo, o JavaScript? Como é que funciona, por exemplo, os buscadores do Google sobre os sites disponibilizados. Aí você começa a adquirir esses conhecimentos, pô, cara, começando a saber muita coisa. Alguém te pergunta uma coisa e de repente você fala, sabe? É engraçado, automaticamente você já sabe. Você entendeu? E às vezes você, por exemplo, não conseguiu resolver um desafio. É igual os write-ups, né? Aí o evento vai acabar, a gente vai começar a disponibilizar os write-ups, e de repente a pessoa faz assim, pô, cara, eu fiquei tão enculcado com aquele desafio, eu vou procurar saber como que resolve. Aí eu vou e leio, aí eu já aprendi outra coisa. Então, nos próprios desafios já vou começar a identificar padrões. Na hora que eu vejo um desafio parecido, poxa, isso eu já vi. Deixa, peraí, então, vou procurar. Aí você começa a procurar, aí de repente, pô, é isso mesmo. Aí você começa a cavocar, cavocar, de repente você encontra a flag, você resolve o desafio, né? E aí fica o conhecimento, né? E aí fica o conhecimento. E uma coisa que ninguém te tira, cara. A única coisa que eu falo em relação ao conhecimento é que o conhecimento não pode morrer. Quando eu falo isso, é o quê? Não deixe de praticar. Sempre a gente, quando deixa de praticar alguma coisa, o conhecimento morre na sua cabeça. Entendeu? Até ele voltar ali, você precisa de estimular novamente. Entendeu? Então, o conselho que eu dou para você manter isso sempre vivo é sempre praticando. É, a gente tem que estar sempre estudando, né, cara? Não tem jeito. É, cara. Principalmente na nossa área, né? Na área de direito também. Entendeu? Tem muitas áreas que demandam esse estudo eterno, né? As coisas mudam muito rápido, né? Aí acaba, você tem muita novidade, muita coisa diferente, muita tecnologia nova, muita forma de você fazer as coisas diferente. Então, realmente tem que ter... Você não para de estudar nunca. Nunca. Olha o que é engraçado, relatando outra coisa aqui, né? Essa semana que passou, teve, acho que foi uma retrasada, teve um desafio, cara, de uma pessoa que se chama Luiz. Ele até colocou no Security Cash sobre Forensic. Não sei se vocês viram. Sim, eu vi. Um desafio de Forensic, né? E Forensic é a minha especialidade. Eu gosto muito. E eu resolvi jogar. Cara, foi magnífico. Eu adorei jogar, porque você pega... Comecei a usar... Eu comecei a aprender muita coisa em relação a Forensic, sabe? Para a gente, por exemplo, não perder a evidência ali, você não pode ligar a máquina, não sei o quê, você tem que fazer uma cópia. Eu, por exemplo, fiz questão de fazer todas as minhas análises dentro do Linux. Para quê? Para não executar a máquina virtual, você entendeu? Eu vou fazer de tudo para não executar e eu consegui completar. Buscando informação, procurando aquela coisa. E, tipo assim, é esse que é a motivação nossa. É aprender, cara. É aprender. É gostoso, sabe? Perguntaram aqui, o Paulo perguntou se indica algum CTF para iniciantes. Ah, indico com certeza. Cara, o CTF para iniciantes que eu indico, que eu acho muito interessante em relação a nível, né? Desde o comecinho até o nível mais avançado é o Pico CTF. Ele é um... É um... Eu vou até colocar... Acho que é... Acho que é... Deixa eu até ver se eu acho ele aqui. Espera aí. É PicoCTF.com. Tá? Vou até colocar o link para vocês aí no chat. Esse é bem interessante. Você faz seu cadastro, ele já tem disponível as plataformas, você entra nos challenges lá e você começa a resolver. Cara, tem uns bobinhos lá, sabe? E aí você começa a aprender conceitos. Os desafios deles é baseado nisso. Em você aprender os conceitos e ir começando, sabe? Outro que eu acho interessante que é na área de criptografia, cara, é o CryptoPulse. Eu tentei ele aqui. Deixa eu até... Vou pegar o link dele aqui. É o CryptoPulse.com. Eu acho ele interessante que é na área de criptografia. Que é esse aqui. Tá? O que mais aqui? Pensando aqui. Eu gosto também do Over The Wire, que o Over The Wire também ele é mais no sentido de... Como é que é o estilo, cara? Ele é o estilo infinito que eu falei, né? Ele nunca acaba. Mas só que ele... Para você progredir no primeiro desafio, você tem que resolver o primeiro para ir para o segundo. Entendeu? É o segundo desafio que fica ligado no primeiro. Que a flag da primeira é a senha do segundo. Entendeu? Aí você começa a ir. E você vai resolvendo os desafios. Lá tem desafios desde desafios de... Por exemplo, de Bash, que é um desafio bem simples. De web, de Pound, né? Tem todos os desafios nesse sentido. Você entendeu? Deixa eu até colocar aqui. É Over The Wire. Assim, se procurar na internet, você acha. Tem vários outros, tá? Que deve ter, mas os de cabeça que eu sei são esses por enquanto que eu estou lembrando. Tá? Camara. Oi. Bicho, brigadão pelo apoio que você tem da Firestone aí em todo o evento com o CTF. Ele é narrável, né? Falar com essa palavra aí. Buzzword, né? Não queria falar, cara, pelo esse apoio que vocês estão dando aí. Obrigado mesmo. A galera que continua tendo dúvidas aí se eu quiser trocar a flag por academia, trocar a flag por... Tá rolando de tudo aí no chat. Pois é. Eu quero até deixar... Eu posso deixar o jabá assim aí, cara? Posso deixar um jabá aí rapidinho? Lógico, lógico. Pode. É, só falar dos canais que tem do FireShell, tá? A gente tem um canal no Instagram que é FireShell Security. Deixa eu até só conferir se é isso mesmo. Só um momentinho. A gente tem página no Instagram, tem página no Facebook e a gente tem um chat, cara. A gente tem um chat no Telegram que é um canal, tá? só de notícias do time. Quando sai algum write-up, quando sai alguma novidade nesse sentido, quando tem algum evento que a gente... que seja mais... aberto, né? A gente sempre publica lá, tá? Vou até colocar pra vocês aqui. Peraí que tô com um monte de navegador aberto aqui. Tá? Instagram, tá? Aqui já pôs aqui no canal. Instagram. Instagram. Beleza? E depois você coloca no Facebook. Instagram, tem Facebook também. É o mesmo handle, tá? E o do nosso canal, vou pôr aqui agora também. Só um momentinho. Que é o FireShell News. E o nosso site, né? Que a gente já colocou. Vou colocar aqui no chat também. O Jeremias falando que tem no Orkut também. Busca lá, vamos ver o que vocês acham. O Sint. O Sint. É, até mais cacau na lua, né, velho? É. Mas é isso aí. Eu acho que é isso. Se eu esquecer alguma coisa, eu publico lá no grupo do Telegram lá do Secure Cash. Beleza? Beleza. Qualquer coisa que eu quiser falar contigo, então, é só chamar você no Orkut, né? Que você responde lá. Na hora, ixi. Na hora. Mais pace também. Mais pace. No blogão. No flogão. No flogão, caramba. Flogão, rapaz. Mas é isso aí, galera. Tudo de bom. Agradeço. Obrigado por tudo aí. Valeu, galera. O Júlio Della Flora vai falar. Seja bem-vindo aí. Vamos nessa. Valeu, galera. Valeu. Obrigado. Obrigado mesmo aí pela força, cara. Valeu, cara. Obrigado, Cês. Obrigado, Cês. Obrigado, Cês.